Os servidores públicos de Mato Grosso receberam na noite de ontem os salários referentes ao mês de outubro, porém sem os 2% da primeira parcela da revisão geral anual, a RGA. O descumprimento do acordo provocou uma manifestação na tarde de hoje no Centro Político Administrativo. Veja na reportagem de Luiz Vieira. Como se não bastasse todo o atraso dos pagamentos, os servidores públicos estaduais tiveram mais uma surpresa negativa. Os salários de outubro só foram pagos nesta segunda-feira, dia 12. E o acordo firmado para o pagamento da revisão geral anual de 4,19% em duas parcelas não foi cumprido. Não estão cumprindo uma lei que foi discutida amplamente no ano de 2017, sancionada pelo governador do estado, Pedro TAC. Aprovado e um literalmente lá na Assembleia e agora não quer pagar, dizendo que o Tribunal de Contas não quer deixar pagar. Olha, que negócio que é esse? Governador sou eu. O Tribunal de Contas tem o papel dele, mas é orientativo. Depois eles vão decidir lá para frente. Mas não pode penalizar quem está precisando dessa recomposição. Achávamos que nós tínhamos colocado uma pedra no sapato desse assunto. Fizemos greve para receber um direito nosso constitucional e que está previsto uma lei regulamentadora no estado de Mato Grosso. E aí, para nossa surpresa, essa discussão começou novamente esse ano, começou novamente Saladainha. A gente acredita que o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, entrou de forma enviesada nessa história, porque essa lei foi sancionada em agosto do ano passado e só agora, depois de um ano, que o TCE veio se pronunciar. A parcela de 2% deveria estar incluída no salário de outubro, mas o pagamento foi suspenso por determinação do Tribunal de Contas do Estado. A justificativa é que Mato Grosso já ultrapassou a lei de responsabilidade fiscal. Além disso, por meio de uma nota técnica, a Secretaria de Fazenda afirmou que não há condições financeiras para realizar o pagamento. A gente sabe que é o seguinte, o Tribunal de Contas está com a RGA paga, o Tribunal de Justiça está com a RGA paga, o Ministério Público está com a RGA paga, a Assembleia Legislativa está com a RGA paga, só quem executa as ações, que é o Poder Executivo, Saúde, Segurança, Educação, Área de Fiscalização do Estado, nós estamos em RGA com uma lei sancionada. Além desta, o compromisso firmado prevê a quitação da segunda parcela, de 2,19% em dezembro deste ano. Por meio da Casa Civil, o governo se pronunciou dizendo que aguarda julgamento e que, caso haja decisão favorável na corte, uma folha complementar deverá honrar o acordo ainda este mês. O que revolta o Fórum Sindical é que a RGA é um direito garantido por lei. Esperamos que até dia 20, 21, a gente tenha uma posição e o governo faça o papel de governo, obedeça as leis, pague a RGA para o servidor do Executivo. O Tribunal de Contas, nós fomos em todas as unidades, fomos em todos os gabinetes dos conselheiros e eles afirmam de pé junto que a decisão ali tem sido de forma autônoma, independente e de forma técnica. E aí a gente precisa ver qual é o ânimo do governo terminar encerrado de forma triste e lamentável sem cumprir com as leis. Caso seja aprovada, a revisão deverá custar para o Estado por volta de 13 milhões de reais. Os servidores ainda aguardam um sinal positivo e afirmam que, caso não haja acordo, a possibilidade é sim que haja uma nova greve geral. Tem que sair daqui, partir daqui da Assembleia Unificada, proposta de paralisação pontuais até a construção de uma nova greve. A paralisação vai começar um dia de paralisação, dois dias de paralisação, três dias e depois defragar para a greve geral. Quero avisar a sociedade, pedir para a sociedade entender que os servidores públicos do Estado de Mato Grosso não são os problemas para essa malévia que está passando o governo do Estado. São as má gestões, são a Copa do Mundo, o dinheiro que roubaram no VLT, que tirou o Mato Grosso dos trilhos.